A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pampilhosa é natureza. É verde. Deriva de Pampilhos, os malmequeros campestros, abundantes nas margens virgens do rio Urceira, Unhais e Zezo. A CIDADE NO BRASIL Situa-se no distrito de Coimbra, na encrocelhada das Serras da Estrela, Açor e Lusã, com montes e vales, rios e lagoas, aldeias e vilas únicas. São 10 as freguesias do Conselho da Pampilhosa da Serra. Cabril, Dornelas do Zezere, Fajão, Janeiro de Baixo, Machio, Pampilhosa da Serra, Pessegueiro, Portela do Fojo, Unhais o Velho e Vidoal. Cada uma garanta a identidade única de um concelho, onde o verde limpo se confunde com o ar puro que respiramos. Tons de verde em todo o horizonte. Valos que embalam os raios de sol em tardos únicas de lazer. Aqui, desligue-se do mundo e usufrua de uma paisagem magnífica. Os imponentes rochedos definem caminhos que nos conduzem a sítios refrescantes e límpidos. A barragem de Santa Luzia oferece um complexo perfeito para um dia cheio de aventura. Fazer jogging ou andar de bicicleta nunca foi tão bom. As modernas infraestruturas que a Pampilhosa da Serra tem para oferecer permitem que o faça em contacto estreito com a natureza. Prazer puro. Num enquadramento cativante em que apetece estar. Apetece parar. Este verde que nos invada a alma convida a ler um livro ou ouvir música. A esplanada do Complexo de Santa Luzia é um dos muitos espaços em que o pode fazer. Descobrir a froscura das águas límpidas destas terras. As águas do Rio Munhais relaxam-nos no mergulho repleto de sensações. Há momentos em que a nossa vontade é andar a pé, descobrir sítios, observar e refletir. Fazê-lo na Pampilhosa da Serra é algo natural, é o impulso que a natureza nos dá. Cores desconhecidas, texturas limadas pela luz do sol, numa paisagem arrepiante. Entregue-se a estas montanhas e sinta a brisa perfumada de aromas silvestres. Imagina um passeio de barco em que as cores se fundem com reflexos cintilantes das águas límpidas do César. Margens de natureza imaculada. Barcos que se embalam nas correntes ténuos de um rio de tradições seculares. Refresque-se. Renda-se. Renda-se.